Meu futuro paciente, cabelo bagunçado, roupa de centro cirúrgico, vocês já sabem, né? Fim de cirurgia, acabei de sair do centro cirúrgico e vou contar pra vocês a cirurgia de hoje. Fizemos uma lipo HD masculina com múltiplos enxertos, high definition, tudo e mais um pouco. Você que quer saber um pouco mais sobre cirurgias de contorno corporal, lipoaspirações, lipoabdominoplastias, enfim, senta aí, curta, compartilha, clica no sininho pra receber 100% das notificações pra você ficar por dentro de absolutamente tudo o que rola nesse universo das cirurgias de contorno corporal e cirurgias da mama. Lembrando que aqui quem vos fala nessa tremedeira aqui do estacionamento do hospital, doutor Daniel Botelho, cirurgião plástico, mais de 10 anos da minha vida dedicados às cirurgias de contorno corporal e cirurgias da mama. Já viajei mais de 10 países atrás das melhores técnicas e tecnologias, visitei os melhores cirurgiões do planeta pra que pudesse entregar absolutamente tudo o que o mundo já desenvolveu de melhor nessas cirurgias pros meus pacientes. Agora sim, vamos falar um pouquinho e ajeitar essa câmera, naturalmente, da cirurgia de hoje e agora roda a vinheta. Queridos, bora lá então cirurgia de hoje. Paciente masculino, tinha lá seus cento e pouquinhos quilos, tinha uma boa quantidade de massa magra, mas tinha também um pouquinho de gordura localizada, paciente já tinha feito lipoaspiração com outro cirurgião já há uns dois anos e estava insatisfeito, não digo insatisfeito, mas queria mais, queria um padrão de definição mais avançado, queria uma cirurgia visualmente mais agradável, tivesse um impacto maior ali naquilo que ele estava buscando, que é um padrão de definição maior, um corpo mais atlético, enfim, foi isso que a gente veio trazer pra esse paciente. Então planejamos uma lipoaspiração de braço, tronco, região glútea, na verdade o glúteo a gente encova ele um pouquinho na lateral pra deixar ele um pouquinho mais quadradinho. Fizemos múltiplos enxertos, foram por volta de 6,5 litros aspirados desse paciente. Nós enxertamos na região dos ombros, deltoide, nós enxertamos gordura na musculatura para espinhal pra deixar o desenho, sabe aquele desenho do dorso mais bonito? Enxertamos um pouco de gordura na região glútea pra dar um pouquinho mais de volume, já tinha um bom músculo na região, nós enxertamos um pouco acima do músculo pra dar um pouquinho mais de volume, mas ficou jóia. Na parte da frente, nós enxertamos também no tríceps, exatamente dentro do músculo tríceps, justamente pra dar um pouquinho mais de volume pro braço. Na parte da frente, nós enxertamos, nós fizemos o lipo HD, enfim, nós enxertamos gordura dentro da musculatura do reto abdominal pra deixar um padrão de definição um pouco mais natural e dar um pouco mais de dinâmica, uma dinâmica natural, né? Não ficar só a escultura da HD, a gente provoca um pouquinho de hipertrofia do músculo com o enxerto de gordura pra que esse aspecto fique mais natural. Enxertamos bem no peitoral também, o paciente tinha uma certa deficiência de volume no peitoral, melhoramos bem essa região e ficou jóia, excelente a cirurgia mesmo. Foram por volta de 5 horas e meia de cirurgia. Essa cirurgia, 5 horas, né? Essa cirurgia a gente começou ela um pouquinho mais tarde, o paciente, normalmente a gente pede pro paciente internar por volta das 5 horas da manhã, quando é a primeira cirurgia do dia, porque até fazer papelada, tudo, chegar no quarto umas 6 horas da manhã. Eu normalmente chego no hospital por volta das 6 e meia, e às 6 e meia eu já faço marcação pra 7 horas ele tá no centro cirúrgico. Cheguei às 6 e meia, o paciente não tinha internado ainda. Aí acabou atrasando um pouco, fui fazer a marcação por volta das 7, 7 e pouco. E aí a cirurgia foi, de fato, ele chegou no centro cirúrgico quase 8 horas, a cirurgia foi começar mesmo quase 9 horas da manhã. E aí acabou atrasando um pouquinho, nós terminamos por volta das 2 horas da tarde. Normalmente o nosso horário padrão de terminar as cirurgias de contorno corporal é por volta do meio-dia a uma hora, então acabou passando um pouquinho por conta disso só, mas foi tudo dentro do esperado mesmo. Cirurgia bem tranquila, muito bem executada. No pós-operatório agora o paciente, acabei de sair do centro cirúrgico, o paciente tava no processo de recuperação anestésica, a gente, a equipe de fisioterapia vai colocar o... A gente utiliza umas canaletas de silicone pra diminuir fibrose nas áreas de definição e amanhã, logo pela manhã, a gente veste cinta e vai colocar o colete por cima. Existe um colete de espuma que a gente vai começar a utilizar pra liberar os pacientes do taping, né? A gente vai fazer uma comparação com o tape, com os pacientes disso, com o uso da espuma pra ver se o paciente fica um pouco mais confortável. E foi isso, tudo jóia, tudo bem tranquilo. O importante numa cirurgia como essa, vocês vão ver aí um pouco da ideia do resultado, né? Daquilo que foi realizado hoje. A transformação em campo cirúrgico, ela é surreal. Realmente, essa é uma cirurgia que provoca uma transformação corporal absurda. O que é importante numa situação assim é o paciente se cuidar. Se cuidar mesmo, né? É importante ter um padrão de cuidado bastante justo, né? O que seria esse cuidado, né? Sobretudo, dieta e atividade física, pra que o resultado permaneça o mais natural possível. Se esse paciente ganha um pouco de massa magra, melhor ainda. Se esse paciente seca um pouquinho, até emagrece, fica muito bem também. O que não pode, em casos assim, o paciente relaxar completamente e ganhar muito peso, tipo, pra lá de 10 quilos, 15 quilos, aí é basicamente impossível o resultado ficar bonito, né? Não existe nenhuma cirurgia de contorno corporal que fique bem se o paciente não se cuidar. Então, o cuidado pra qualquer cirurgia, não é só lipo-HD, né? Mas pra qualquer cirurgia, é fundamental. Na lipo-HD, a dose é a seguinte, né? Porque é um baita de um pecado, né? Você deixa o paciente com um corpo super bom, um padrão de definição super bonito, esteticamente, só basta o paciente se cuidar, manter aquele resultado e realmente perder acaba sendo um pecado danado. De toda forma, o que é o mais importante é o paciente manter esses cuidados pra que esse resultado não só perdure, mas ele também possa melhorar com o passar do tempo. Existe, sim, essa possibilidade. Conforme o paciente vai ganhando massa magra, vai absorvendo mais aquela rotina de atividade física, a tendência é do resultado ir melhorando. O que é importante, né? Quando a gente trabalha lipo-HD, o ideal é a gente não ficar restrito a regiões muito localizadas. Ah, vou fazer só abdômen. Ah, vou fazer só a pochete. Ninguém tem o corpo definido só pela metade, né? Então, o ideal é que a gente possa trabalhar o corpo como um todo. Por exemplo, um paciente masculino, é interessante a gente fazer braço, deltóide, porque quando você olha pro tronco do paciente, o volume do deltóide num paciente que tem uma rotina boa de academia, ele acaba sendo malhado, né? Torneado. Então, um paciente com abdômen definido e com braço pequeno, com braço sem nenhuma definição, é estranho, né? Perde naturalidade. Então, isso tudo é muito importante na lipo-HD. A gente olhar não só pra região que a gente quer dar muita atenção, mas também pro todo. O resultado, ele perde naturalidade, principalmente no todo. Então, é um tipo de cirurgia que é super interessante e válido a gente trabalhar diversas regiões com o objetivo de melhorar muito a naturalidade do resultado. Foi isso que a gente fez nessa cirurgia. Como eu disse a vocês, foi tudo dentro mesmo, esperado. Certamente, o paciente vai ficar bastante feliz, a gente já fica feliz por ele. Na sequência, ele vai seguir pro quarto. Amanhã, a gente passa pra dar alta. Depois da alta, ele vai seguir com a rotina de hiperbárica. São três sessões de hiperbárica. Depois da terceira sessão, a gente tira os dreninhos. Vocês viram, tem uns dreninhos pequenininhos na região do pubis, na região do suco interglúteo. Esses dreninhos a gente utiliza pra diminuir muito o inchaço, edema, melhora muito a qualidade do resultado, diminui o seroma. Então, no terceiro dia, a gente tira os drenos e aí ele vai mantendo a rotina só de drenagens, manipulações. Normalmente, um retorno semanal com a equipe de pacientes que são de fora do Brasil ou mesmo da cidade, do estado, a gente sempre sugere que acompanhe com uma fisioterapia ou dermatofuncional da sua cidade. Isso é super importante. Certo, meus futuros pacientes? Você, então, que tem desejo de um resultado próximo como esse que vocês viram por aí, clique aqui no link que está na descrição desse vídeo caso vocês desejem fazer lá o agendamento com a nossa equipe ou mesmo comigo, pessoalmente. Lembrando que as consultas são online ou presenciais. online no mundo inteiro, presencial Londrina e São Paulo, cirurgias Londrina e São Paulo. Certo, meus futuros pacientes? Escreva aqui nos comentários se você gostou do resultado de hoje. Aguardo vocês nos próximos vídeos, agora sim. Valeu! Fui! 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 Obrigado.